Antena 2 A arte que toca Em Vila Real 99.8 9 anos, 4 meses e 2 dias e nem menos uma hora Esta o impacto da exportagem no tempo Não é desde 2005 Mas este 91 seria 3 milhões de euros Estamos voltando ao primeiro Estado, a proposta que a gente pode fazer é de acordo com a personalidade. Não há necessidade de fazer esse acordo com base na proposta de direitos apresentados das sindicatos. A proposta apresentada pode ser, até hoje, não é o que a gente diz o que faz. Não há mais necessidade, não há mais necessidade, não há necessidade, não há necessidade, não há necessidade, não há necessidade. No debate nacional da Assembleia 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 dos Professores, no debate nacional de carreiras, que foi introduzido a políga parlamentar de classe de líder que acabou devido a não cumprir o controle para esta classe. E para organizar a situação dos professores, a coisa que é tudo em lugar especial e no parágrafo da classe de líder que a professora de administração de uma história da educação, criar ilusões entre os professores e de liberar as pediativas, para além dos discriminais em relação aos restantes funcionários públicos. O vice-presidente do PSD, Margarida Mãe, apela ao diálogo. Eu diria que este diferente é um diferente que não está falando seguramente à escola pública. É questão, eu diria que há um aproveitamento, que é um aproveitamento que deveria se passar da parte do governo, há aparentemente assumido que o compromisso que foi assinado, que terminou a questão dos documentos militares, que os modos em que foi assumido esse compromisso.